Lanche de pão de forma em menos de 15 minutos, depois que aprendi, só quero fazer assim, uma delícia e muito fácil de fazer. Tenho certeza que toda a família vai amar essa maravilha. Perfeito para qualquer hora do dia. Vamos começar nossa receita de hoje colocando 150 ml de leite em um recipiente, colocar também dois ovos inteiros e também uma pitada de sal. E vamos mexer nosso ovo no leite bem misturado. Esse lanche é maravilhoso e muito fácil de fazer, sem complicações e com ingredientes que você tem em casa. Terminando de misturar bem, a gente vai molhar aqui alguns pães assim desse jeito. E vamos colocar aqui na nossa assadeira, vamos fazer isso com todo o nosso pão. Gente, esse lanche é uma maravilha, fica muito delicioso, a gente gosta de coisa prática, rápida e gostosa. Esse lanche é desse jeito. Vamos arrumar cada um dos pães para caber certinho na assadeira. Feito isso, vamos acrescentar por cima o queijo mussarela em fatias. Coloquei uma camada do queijo mussarela. E vamos colocar aqui também presunto raladinho. Tenho certeza que você vai amar o sabor dessa receita. É perfeita para você fazer tanto para o lanche quanto para jantar. Às vezes queremos algo rápido e prático. Esse lanche é perfeito para qualquer hora. Terminando de colocar o presunto, agora a gente vai vir novamente com os pães. Vamos molhar na mistura com ovos e vamos colocar aqui por cima de novo. Feito isso, basta finalizar nossa receita com queijo mussarela ralado por cima, vai ficar uma delícia. Pode colocar bastante queijo por cima, pois nunca é demais, fica maravilhoso. A criançada aqui em casa adora essa receita pronta. Feito isso, nós vamos levar ao forno a 180 graus por uns 20 minutinhos. Ou até gratinar o queijo e a nossa receita já vai estar pronta para ser servida. Escreve aqui nos comentários o que você tem achado dos nossos vídeos. Se você tem gostado ou não das nossas receitas. Se você fizer essa receita de hoje, tire uma foto e nos marque nas redes sociais também. Olha só como fica linda a nossa receita de forma. Com ingredientes simples, preparamos um lanche super delicioso. Você precisa experimentar também, recomendo muito que faça na sua casa. Se você quer ver alguma receita específica na nossa página, escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber. Não desperdiça tempo e envie essa receita para aquele amigo que irá preparar essa receita de lanche na próxima vez que vocês se encontrarem. Escreva também em qual cidade que o nosso vídeo está chegando. Quero te conhecer e te mandar um abraço super especial ao final desse vídeo. E para finalizar, deixe uma nota de 0 a 10 aqui nos comentários, porque assim eu vou saber se você gostou ou não. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!